A campanha foi apresentada nesta terça-feira na reunião da Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Guilherme Deusoto, presidente da Associação Beltronense de Imprensa, falou do objetivo da campanha contra mentiras que são disseminadas principalmente em redes sociais. A nossa campanha, o nosso foco aqui enquanto ABI é juntar os veículos de comunicação regionais para que todos estejam no mesmo compasso, no mesmo ritmo, contra as fake news. E o que eu tive aí nesses últimos dias foram N manifestações de apoio, os veículos de comunicação todos abertos a essa ideia e dispostos a entrar no campo de batalha contra as fake news. A ação, além de veiculação de matérias com entrevistas e orientações sobre o combate às fake news, conta também com peças publicitárias para chamar atenção sobre a importância do tema. O publicitário Tavio Cedor foi o mentor de dois motes que fazem parte da campanha. Descindou dois motes que foram empregados aí, né? Uma vírgula muda o contexto, uma mentira muda a história, para fazer essa analogia justamente. E o outro é quem passa fake news passa vergonha, que também é uma coisa que acontece no dia a dia, das pessoas falarem algo tão absurdo, que é literalmente estar passando vergonha. Então você passa uma notícia falsa e está passando vergonha da tua própria imagem também. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Ligue para isso, não gosto de você. Ligue para isso não, gosto de você. Percebeu a diferença? Pois é, uma vírgula muda todo o contexto. Mas uma mentira muda a história. Antes de compartilhar, cheque, confira e confirme. Diga não a fake news. Uma campanha da Associação Beltronense de Imprensa e Veículos Parceiros.